Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, ai que saudade Panema era só felicidade Era como se o amor doer sem paz Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria Este vinho de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, ai que saudade Panema era só felicidade Era como se o amor doer sem paz Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria Este rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor